Você sabia que o território alagoano constituía a parte sul da capitania de Pernambuco? Só tendo conquistado sua autonomia em 1817 como punição imposta por Dom João VI aos pernambucanos pela chamada Revolução Pernambucana. Alagoas é um estado repleto de lindas praias e é destino turístico garantido para passar aquelas férias e relaxar em contato com a natureza. Então, queres saber mais curiosidades, pontos turísticos, dicas de passeios, culinária típica e muito mais sobre Alagoas? Então, continua assistindo o vídeo que vamos te mostrar tudo. Mas antes, já vai deixando teu like, se inscreve no canal e ative as notificações pra continuar recebendo muitas dicas sobre os estados do Nordeste. Oi, povo lindo! Michele Barros por aqui. Simbora saber mais sobre Alagoas? Voltando no tempo e falando um pouco da história do estado de Alagoas, vale destacar a Guerra dos Palmares. Denomina-se Guerra dos Palmares o conjunto de campanhas militares que culminou na erradicação do Quilombo dos Palmares no Brasil, na segunda metade do século XVII. O Quilombo ficava localizado na Serra da Barriga, na época Capitania de Pernambuco, região hoje pertencente ao estado de Alagoas. Foi lá onde Ganga Zumba e outros escravos fugidos se instalaram, formando o maior quilombo da América Latina. Os quilombos foram uma forma de rebelião contra a condição de escravo. As mais famosas lideranças foram Ganga Zumba e, posteriormente, seu sobrinho Zumbi, conhecido até hoje na história como Zumbi dos Palmares. Hoje, o Quilombo dos Palmares encontra-se aberto à visitação. Deixaremos aqui na descrição do vídeo uma dica de translado para o quilombo que fica situado na cidade de União dos Palmares, distante aproximadamente 70 quilômetros da capital alagoana. E falando na capital de Alagoas, sim, bora falar de Maceió, que é uma cidade que tem um jeitinho de cidade de interior, com um ritmo menos acelerado do que das outras capitais. E esse é um dos seus grandes charmes. Ainda que seja relativamente pequena, os turistas que a visitam contam com restaurantes de qualidade, bons hotéis, além de ótimas praias e diversidade de passeios. As praias urbanas de Maceió são belíssimas, como a Praia de Jatiuca, a Praia de Pajussara e a Praia de Ponta Verde, que são ótimas para o banho. E se você quiser se aventurar, uma excelente dica é fazer o passeio de jangada até as piscinas naturais em alto mar de Ponta Verde. As piscinas naturais são um banco de corais com água azul turquesa, que ficam visíveis sempre que a maré baixa. Então fica ligado na tábua da maré para fazer esse passeio. Mas se tu não entende muito bem disso, para tu não perder o horário do passeio, que muda todos os dias de acordo com a variação da maré, aconselhamos fazer o passeio com o pessoal da jangada Maceió, que são super atenciosos e profissionais com muitos anos de experiência. Com eles, você pode agendar os melhores dias e horários para fazer o passeio, que custa por volta de 60 reais por pessoa. E você vai ter a opção de fazer o passeio durante o dia ou durante a noite, para aproveitar o belíssimo luar em alto mar. Fala, pessoal! Jazel aqui, do perfil jangada Maceió. Estamos aqui há mais um dia, no Paraíso de Ponta Verde, piscinas naturais de Ponta Verde, tá? Um lugar que pouca gente conhece, piscina reservada, possibilidade de passeios exclusivos, com piscinas naturais só para você. Águas cristalinas, peixinha que não falta aqui, tá? Nosso ponto de embarque fica 15 minutos no máximo de qualquer hotel da Orla de Maceió. Isso aqui é praia de Ponta Verde, tá? Não é maragogi, não é maldivas, não é milagres, tá bem mais perto do que você imagina. Então, vem pra cá, acessa lá jangada Maceió no Instagram e vem conferir esse paraíso com a gente. Deixaremos o link pra contato com o pessoal da jangada Maceió aqui na descrição do vídeo. E se você curte a prática do surf, indicamos a Praia do Francês. Considerada uma das mais bonitas de Alagoas, é hoje um ponte muito procurado por quem visita Maceió. Fica localizada na cidade de Marechal Deodoro, a cerca de 25 quilômetros da capital alagolana. Lá você irá encontrar o Fortunato, que é provavelmente o pico de surf mais famoso do francês, por ser o mais próximo do centro do povoado. Fica bem em frente à Vila dos Pescadores e é um lugar pra quem quer aprender a surfar. A onda quebra rápido, mas dura o suficiente pra tentar umas três ou quatro manobras. Mas se o que você procura é relaxar, se desligar um pouco do mundo, sentir a brisa do mar e curtir as águas calmas e esverdeadas do litoral alagoano, corra para São Miguel dos Milagres, que fica a 106 quilômetros de Maceió, um lugar onde a tranquilidade reina, as praias de areia fina e clara, o mar azul esverdeado e as piscinas naturais, além dos recifes de corais, são os principais atrativos de Milagres. Bem pertinho de lá, em Porto de Pedras, você poderá fazer um passeio de jangada, entrando nas águas doces do rio Tatuamunha. E esse passeio pode render boas surpresas, já que é possível dar de cara com um imenso peixe-boi nadando nos manguezais. O passeio sai da sede da Associação Comunitária do Peixe-boi, localizado na principal avenida do Pequeno Vilarejo. E custa, em média, R$ 50,00 por pessoa. E é preciso agendar com antecedência, tá? E, claro, que não poderíamos deixar de falar de Maragogi, um dos municípios mais famosos de Alagoas. A cidade está a cerca de 124 quilômetros de Maceió, a capital alagoana, e cerca de 130 quilômetros de Recife, a capital de Pernambuco. Se você tem como destino a cidade de Maragogi, poderá viajar através dos aeroportos de Maceió ou através do aeroporto de Recife, já que a cidade de Maragogi fica no meio do caminho entre as duas capitais. Na descrição do vídeo, você poderá encontrar dicas de translado para chegar até a cidade. As praias de Maragogi possuem algumas características marcantes, como águas cristalinas e mornas, ondas fracas ou quase inexistentes, e muitos coqueiros, garantindo a indispensável sombra para um dia de descanso. Destacando-se as praias de Barra Grande, Burgalhau, Antunes, Peroba e São Bento. As principais atividades na cidade são voltadas para o mar, que tem cores lindíssimas. Você pode curtir as praias, fazer um passeio em suas piscinas naturais ou um passeio de buggy. Outra excelente dica é conhecer o caminho de Moisés. O nome desse local faz referência à passagem bíblica de Moisés, ao abrir o Mar Vermelho. E em Maragogi, se trata de um banco de areia localizado na praia de Barra Grande. O local fica aparente apenas no período da maré baixa. E permite que os visitantes andem muitos metros de mar adentro, sempre caminhando por cima do banco de areia. É necessário verificar a tábua da maré, para poder conhecer o caminho de Moisés no momento correto. O lugar é lindo e é realmente muito diferente. Ao seu redor, a água fica bem rasa. Ideal para quem está com crianças. E se você quer uma dica de hospedagem em Maragogi, que tal conhecer a pousada Sol e Mar? Localizada na praia de Barra Grande, é uma excelente pedida para quem quer ter um contato mais íntimo com a natureza. A pousada possui uma área de preservação para animais silvestres, onde você poderá ter contato com araras, corujas, gaviões, cobras e muitos outros animais. É tanta praia linda em Alagoas que poderíamos passar o dia todo falando aqui. Como Japaratinga, Praia do Gunga, Ipioca, Paripoeira e muitas outras. Deixaríamos na descrição do vídeo várias dicas de translado para você ir lá conhecer. Depois de conhecer tantos lugares lindos, com certeza bate aquela fome, né? E você não pode deixar de provar as comidas típicas da região de Alagoas. Por ser uma região litorânea, os pratos com peixes e frutos do mar são os mais comuns. Na região, encontramos diversos tipos de peixes, crustáceos, lagustas, camarões, síris e mariscos que deixam todo mundo com água na boca. E falando em marisco, não podíamos deixar de citar uma das iguarias mais famosas por aqui, o sururu, para você ter uma ideia do quanto um prato é apreciado na região. Em 2014, o Conselho Estadual de Cultura de Alagoas declarou o marisco como patrimônio imaterial. O marisco é encontrado dentro de conchas em áreas de mangue. A receita mais tradicional, o sururu ao molho, leva, além do marisco, alho, cebola, tomate, pimentão, pimenta, azeite e muitos outros segredinhos. E falando de receitas com frutos do mar, temos ainda o chiclete de camarão, que é o resultado da combinação de camarões com muitos queijos. Também leva pimenta, azeite de dendê e leite de coco, que agregam muito sabor ao prato. A consistência final tem um aspecto de puxa-puxa, por causa da quantidade de queijos. E daí surgiu o nome chiclete de camarão. E se formos falar em sobremesas, temos as famosas cocadas da maçagueira, preparadas no polo gastronômico em Marachal Deodoro, em Maceió. Elas são feitas de muitos sabores. Além da tradicional de coco, tem de goiaba, leite condensado, maracujá, chocolate, morango. É uma verdadeira delícia, vice. E para terminar, que tal um cafezinho com os bolinhos de goma de maracují? São bolinhos feitos à base de goma, açúcar, manteiga, gema, leite de coco e muito amor. Pois os bolinhos ainda são feitos de maneira artesanal na famosa casa de Dona Marlene, na beira da praia de São Bento. Pense num negócio bom danado, minha gente. É impossível comer um só. E aí, gostasse? Então já deixa teu like, se inscreve no canal e não esquece de comentar aqui o que tu achou. Ah, e ativa também as notificações para tu não perder nada, vice. E simbora, nordestanear!